Oi gente, tudo bom? Olha, eu tô tão animada com o assunto de hoje que eu nem vou fazer muito mistério não. A gente vai falar sobre o governador. É isso mesmo, e você pode estar se perguntando, mas a gente tá aqui pra falar de político ou de espiritismo, Camila? E enquanto vocês ficam aí na dúvida, que tal dar o seu like, dar uma checada se tá inscrito no nosso canal, compartilhar com seus amigos e no final deixa aquele comentário falando o que achou do nosso episódio de hoje. Pois é, no Brasil, cada estado tem o seu governador. Você que tá me ouvindo aí do outro lado da telinha, sabe qual é o nome do governador do seu estado? Será que eu tô me referindo a algum desses aí? Claro que não! Pra início de conversa, eu não falei que ia falar de um governador. Eu disse que era sobre o governador. Ele não é só de um estado, ele é do Brasil inteiro, aliás, ele é do planeta inteiro. Como assim? Bom, a gente sabe que tudo precisa de organização, certo? E no universo não poderia ser diferente. Essa organização se faz por meio da natureza, através das leis de Deus. Mas além de criar essas leis, Deus também escolheu aqueles que iam ter a função de dar cumprimento, de certeza que tava tudo sendo seguido adequadamente. E o escolhido pra acompanhar o nosso amado planeta Terra desde a sua formação foi ele, nosso mestre Jesus. Ele mesmo, o governador espiritual do nosso planeta. E aí a gente pode se perguntar, mas como assim ele foi escolhido? Será que teve uma eleição no plano espiritual? E se a gente for lá no capítulo A Gênese Planetária, do livro A Caminho da Luz, de autoria de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, nós vamos ver que sim. Mas por quem será que ele foi eleito? Bora conferir? Então eu vou ler aqui, hein? Vocês perceberam o verbo usado ali? Eleito por Deus. E quem ousa questionar, né? A vontade do pai. Ele diz, tá falado. Mas a gente pode começar a se perguntar qual será que foi o critério que Deus usou nessa escolha? E ele se baseou na capacidade intelectual e evolução moral de Jesus. E por tudo que nós sempre lemos e estudamos, Jesus é o ser mais evoluído que já pisou, encarnado aqui no nosso planeta. Aliás, encarnado e desencarnado, viu? A gente não conhece ninguém tão evoluído quanto ele. E olha que a gente nem conhece ele tão bem assim, né? Ainda tem muito por descobrir. Então assim, na minha opinião, Deus mandou bem demais nessa escolha. Vocês concordam? E vocês pararam pra reparar desde quando ele é o nosso governador espiritual? Desde a formação do planeta. Como assim? É o seguinte. Deus é o criador de todas as coisas. E ele criou a matéria-prima que é o fluido cósmico universal. Aí o que Jesus fez? Ele pegou todo o seu conhecimento, junto com o amor que ele aprendeu a sentir ao longo da sua caminhada evolutiva. E agiu sobre essa matéria-prima desde a formação do nosso planeta. Tudo isso seguindo as leis da natureza já pré-determinadas por Deus. E que regem tudo o que existe. Daí a necessidade de um espírito com a capacidade intelectual e evolução moral de Jesus. Porque imaginem só o quanto de conhecimento ele precisou pra fazer tudo isso. Ciência, biologia, física, química, matemática e tantas outras. Muitas que o ser humano até hoje ainda nem descobriu. Além, é claro, do amor mais puro que ele sente por nós. Resumindo, Jesus foi o construtor do nosso planeta desde a sua formação. Há bilhões de anos, ajeitando tudo conforme a vontade de Deus. Produzindo assim tudo o que fosse indispensável à existência do homem no futuro. E vocês já pararam pra pensar que se isso foi há bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito puro à época? Muito massa, né? E isso só me faz lembrar lá da questão 625 do Livro dos Espíritos, onde eles nos dizem que Jesus é o tipo mais perfeito ofertado por Deus para nos servir de guia e modelo. E é justamente todo esse conhecimento, essa evolução, que dá a Jesus a moral para organizar tudo aqui na Terra, inclusive as nossas encarnações. Aham, aham. E vejam que governador perfeito ele é, que além de ter feito tudo com tanto cuidado, com tanto carinho, com tanto amor, ele ainda veio pessoalmente para transmitir a nós a sua mensagem divina do amor, através do próprio exemplo. Nosso planeta e nós nunca mais fomos os mesmos depois da passagem de Jesus por aqui. E é por isso que nós podemos confiar nele plenamente, porque além de ele conhecer cada grão de areia que por aqui existe, ele conhece também o íntimo dos nossos corações. Eu diria que até mais do que nós mesmos. E agora cá entre nós, e pensar que às vezes a gente não consegue nem organizar o próprio quarto, que vergonha. E esse foi mais um Partiu, galera. Deixem nos comentários, você sabia que Jesus é o governador do nosso planeta, que ele ajudou na cocriação dele? E vocês já sabem, a gente se encontra segunda-feira que vem, às 19h. Tchau. Legenda Adriana Zanotto